E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, se você está conectado no canal SniperNar Galera, é o seguinte, já para não ficar de fora aí, vai dar o que se inscrevendo, ativando o sininho da notificação Copiando o link, mandando para seus colegas, compartilhando o link no caso E comentando aí, fique à vontade, mas não deixa de deixar aquele like e ativar o sininho não Que você vai ficar por dentro aí de todo o conteúdo que está chegando, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui, triste um pouco por conta de uma coisa que aconteceu com um amigo meu Meu amigo Marcos, ele tem uma Nitro X1000 E aconteceu algo com ele, ele entrou em contato comigo e disse, perguntou como é que fazia isso E eu disse, agora tem que ter cuidado, entende? Porque é uma arma de pressão, entende? Uma pressão grande, 60kg, 80kg, a dele é de 80kg, entendeu? O Nitro X1000, um lugar de 80kg, todo original Então, ele fez uma coisa, galera, que sem cuidado, entende? Eu mandei o link para ele, disse que no link tem dizendo Não assuma a responsabilidade por a pessoa não ter experiência Então, ele não estava agrupando bem essa carabina E aconteceu o que? Ele foi fazer um teste de vedação e acabou ocasionando isso Gente, isso foi isso que aconteceu, eu sei que a imagem é até meia forte aí, mas Eu não botei porque eu não vou alisar, eu não manchei a imagem porque eu não vou alisar Como se diz, não vou mostrar isso, não, eu vou mostrar o que pode acontecer Porque a gente, para ter mais cuidado, entendeu? Ele me mandou essa mensagem para fazer esse vídeo, para não acontecer com mais ninguém Um gesto solidário dele, entende? Então é isso aí, galera, eu vou mostrar para vocês agora os cuidados que você tem que ter Com a carabina na hora de fazer um teste desse Galera, é o seguinte, quando você vai fazer um teste Primeiramente, você esquece de tudo que está ao seu redor Foca no que você vai mexer, entende? Outra coisa Quando eu mostrei lá, se você vai fazer um teste desse Para não ter que desmontar a carabina todinha Ela é mais perigosa, mas depende do jeito que você vai fazer Por isso que eu disse que não assuma toda a responsabilidade Ele entendeu Ele disse que era o que ele tinha ouvido, entendeu? Mas eu acho que ele, na hora lá, está atirando Aí foi e fez o teste, deve ter feito dessa forma Escorregou e acabou ocasionando a perda da cabeça do dedo dentro Entende? Galera, eu vou mostrar agora Quando você for fazer isso Põe a arma dessa forma Pega bem forte no musam break Entendeu? Quebra ela, pega bem forte no musam break Você vai prender a arma nas suas pernas E vai fazer isso aqui, ó Entendeu? Aqui eu estou segurando na luneta Para ela não ir para frente Aqui está segurando para ela não voltar E aqui está segurando para ela não subir Entendeu? É um conjunto de três O alinhamento A segurança na coronha O travamento da coronha E o travamento da mão que você vai puxar Olha Não vai ter nenhum problema se você fizer desse jeito Para isso você exige um treino Entende? Para você não ocasionar Acontecer o que aconteceu com o meu amigo Marcos Entendeu? Eu acho que ele foi colocar o dedo aqui Sendo que estava solto Ela voltou e ele perdeu o dedo Eu já vi pessoas acontecer fazer isso No Rossi Johnny Só perdeu a unha Porque machucou e deu tempo Voltar Mas no amigo, cara É um gajo de 80 80 kg Não tem quem segura Você tem que ter o cuidado De quando você pegar aqui Se você pegar aqui Você vai ter um problema É pouco A força expelida aqui é muito pouca Você tem que pegar lá no final Segurar bem E olhar se sua mão não está lisa Entendeu? Quando você apertar Puxar para bascular Você tem que ter a real certeza Que aqui está preso Para você fazer esse teste Galera Esse é o vídeo Que eu tentei esclarecer Lá no outro vídeo Que eu coloquei Que eu vou colocar até o link aqui Eu falo que não me responsabilizo Para a pessoa não ter experiência Esse é um jeito fácil De ver se a bucha A bucha da sua carabina Está estourada Para não ter que desmontá-la Ah, mas é perigoso Por isso que eu estou passando Essas dicas Para não acontecer o que aconteceu Com o meu amigo Marcos Então Marcos Deus abençoe aí Melhoras para você Por você ser um cara humilde De não Querer Não se expor De fazer isso Ele No caso Ele não estava nem aí Ele quer que não aconteça Com mais ninguém Entendeu? Então é isso aí Galera Comente Compartilha esse vídeo Isso pode ajudar muita gente Porque eu já vi muita gente aqui Às vezes até coloca meu Chega nos Deixa eu ver se ela está vedando Aí pega aqui Aí Ó Entendeu? Se essa porra soltar aqui Vai totalar lascado Você é louco Então Tem que ter um maior cuidado Maior cuidado Porque se volta aqui Vai ferrou Teu dedo vai embora Não é fazendo medo Isso aqui é a real coisa Que pode acontecer contigo Beleza? Então Toma mais cuidado Isso é uma dica do Snipe Ná Que você tenha mais cuidado Com o que você Como você vai manusear Sua carabina de pressão Entendeu? Para não acontecer O que aconteceu Com meu amigo Marcos Galera Comente Compartilhe Se inscreva no canal Não deixe de passar Esse vídeo Para 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 outras pessoas Se for possível Bota no seu estado Do seu Whats Porque Pode ajudar Muita galera Imagina se o amigo Está lá Mexendo aqui Na hora que ele vê Esse vídeo Vixe Cara Quantas vezes Eu não fiz isso Ele vai ficar Com mais atenção Agora ele não vai colocar aqui Ele vai colocar aqui E puxar o centro gravitacional Para poder fazer Esse texto Então é isso aí galera Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Um abraço Um abraço a todos E aí Um abraço a todos